Olá, boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a mais uma sessão do nosso ciclo de conversas de Lisboa por uma cidade viva e acessível. Hoje o nosso tema é desenhar para todos e todos inclui todo o tipo de pessoas, diferentes géneros, diferentes idades, diferentes características socioeconómicas. E vamos aqui ter um debate muito interessante, moderado pela Rita Casteldranco. E obrigada a todos os oradores por terem aceito este desafio de participar neste ciclo de debates. Agradecemos à Livraria Ler Devagar por mais uma vez acolherem os nossos eventos. E em nome da MUBI, obrigada a todos e votos de uma boa sessão. Olá, boa tarde a todos e obrigada pelo convite. Nós então, como a Inês estava a dizer, estamos na terceira conversa sobre este documento de Lisboa por uma cidade viva e acessível que visou apresentar, propor medidas bastante concretizáveis e muito palpáveis para que Lisboa se venha a transformar e a ser mais acessível para todos e hoje é sobre isso que vamos falar. Aqui ao meu lado direito está a Sandra Nascimento, que é diretora técnica e presidente da APSI, a APSI é a Associação para a Promoção de Segurança Infantil e que tem como missão, há mais de 30 anos, garantir ambientes promotores da saúde que permitam às crianças crescer em segurança e desenvolverem-se plenamente. É licenciada em Psicologia, nas especialidades de Psicologia Clínica, da Saúde e Psicologia Comunitária. A seguir, ao meu lado, está a Joana Pestana Lages, que vem em representação das Mulheres na Arquitetura, uma associação que ela própria ajudou a fundar. A Joana é arquiteta, é investigadora urbana, é investigadora do Dinâmia 7 do ISCTÉ e falará um bocadinho mais sobre o porquê de criar esta associação. E aqui ao meu lado esquerdo, o Carlos Moura, vem em representação da Quercos, é engenheiro do ambiente, esteve ligado como colaborador ao grupo de ordenamento de território do Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente, tem estado ligado a Lisboa em determinadas ações e já foi porta-voz do movimento dos utentes da Carris e trabalhou como vereador do PCP na Câmara Municipal de Lisboa. Para quem não me conhece, eu sou Rita Castelo Branco, sou arquiteta, acabei por me tornar urbanista, especialista em mobilidade urbana, trabalho há 15 anos na Câmara Municipal de Lisboa e agora estou a fazer doutoramento em questões relacionadas com a forma urbana e com a vivência de espaço público e mobilidade. Vou aqui fazer a primeira pergunta de arranque, tipo, para descongelar. Como é que vieram até aqui? Porquê? O porquê de opção? Sandra, como é que vieram até aqui? Eu vim de transportes públicos, vim de elétrico porque moro no centro de Lisboa e era muito fácil cá chegar e ir rápido. Vem como queria? Vim, sim. Confesso que eu tinha pensado em vir de bicicleta, tentar vir de bicicleta, mas eu sou um bocadinho trapalhona e acho que não tenho muita confiança em mim a andar no trânsito e apesar de ter uma ciclovia até quase ali, à Infante Santa, acho eu, um bocadinho mais. Achei que se calhar hoje não era o melhor dia. Hoje não era o dia para aventuras. Ok. Vou estar a experimentar, mas é que era por ir transportes públicos. Não sou o companheiro. Não sei se sou só o companheiro. Se calhar fecha-se a janela. Sim. Tentamos falar um bocadinho mais. Se calhar fechando. Sim. Ok. E talvez, Rita, só dizer, porque acho que talvez também é interessante, uma das coisas que me desmotivou a trazer a bicicleta também foi que eu não a deixo na rua porque moro numa zona em que elas não terem maltratadas e, portanto, eu tenho dois andares para descer sem elevador e ela é pesada. E depois aqui também não sabia bem se podia e como... Portanto, deixa de ser prático. Deixa de ser prático. Não é mais como lazer e menos como deslocação e, portanto, não estou habituada e não sei bem. Sim, sim. Talvez isso seja importante para a conversa. É uma das razões porque muitas vezes as pessoas não conseguem andar na bicicleta é porque não têm onde aguardar, não é tanto durante o dia, mas durante a noite de uma maneira segura e, portanto, quando a bicicleta não está mesmo ali à mão é altamente inibidor da utilização, não é? Joana? Bem, eu vim porque queria e agradeço já o convite à Mubi mas não vim como queria. O Ricardo já está a rir. Eu vim de carro. Vim de carro. Ainda pensei muito como é que podia fazer como é que podia fazer isto de bicicleta mas depois achei que não ia conseguir hoje e eu posso passar a explicar porquê porque hoje já fui a Lourdes, já voltei fui a Monsanto a uma reunião no centro do na zona do Alvito onde é muito difícil chegar e depois para estar aqui a Horos ia ser difícil e a questão e depois também pensei que na realidade tendo eu esta questão para resolver esta relação de practicalidade mas por outro lado esta vontade que tenho tenho uma bicicleta que não é pesada que é dobrável que me acompanha mas que hoje não se adequava. E também achei que era vir hoje de bicicleta era assim uma espécie de também uma espécie de um momento toca vir para hoje porque vinha aqui só para esta conversa e achei até interessante vir como o que normalmente faria se tivesse que vir aqui mas não esta conversa e dizer sem a resposta como é que vim mas efetivamente ainda não encontrei não sei se por ausência de de pesquisa se por ausência de enfim de infraestrutura um meio que hoje facilitasse o meu dia para eu ter outro tipo de mobilidade ok e a culpa eu que me quer dizer ocorre-me dizer duas coisas em relação a isso quer dizer claro que era quase tipo quase pedir desculpa por vir de carro é isso que eu estou a fazer mas é que acontece muitas vezes nós colocarmos ou as pessoas colocarem carro versus bicicleta e como se ansiares muitas vezes ouve-se então nos dias de chuva o que é que se faz quando dá um calor de morte o que é que se faz e não há nada disso porque a bicicleta qualquer meio de transporte tem que ser utilizado quando dá jeito não é? pronto e o que parece a mim é que à medida que nós vamos utilizar na bicicleta alguns dias de semana vamos percebendo que os dias em que esse meio de transporte este meio de transporte que se calhar ao princípio nos é mais estranho os dias em que ele nos dá jeito vão sendo cada vez mais portanto se calhar começa por um dia por semana passa por dois e de repente damos por nós e são cinco dito isto hoje não era o dia não dava jeito não tem que ser é só quando é quando é de facto conveniente é para isso que ela existe Carlos bom eu vim de transportes públicos e por uma razão muito simples porque o transporte público onde eu vim o autocarro passava ao pé de casa e passava aqui mesmo portanto por acaso eu não reparei se ele tinha ar condicionado nem se o tinha ligado mas de facto quer dizer é aquilo que mais dava jeito e era praticamente quase como se fosse um porta a porta e portanto nem era pensável fazer isto de outra forma que não fosse assim mas eu achei muito interessante aquilo que foi dito sobre a questão quer da bicicleta quer do uso do automóvel por duas razões que eu acho que são imediatamente identificáveis um a confiança das pessoas em utilizar diversos meios de transporte diferentes e saber que podem comutar de um para o outro sem problema que é algo que não existe de facto ainda na cidade de Lisboa e a outra questão a circulação a insegurança a dizer bom eu sou um desajeitado eu nem vou dizer que eu sou um desajeitado eu sou um total avesso à bicicleta porque infelizmente enfim numa certa altura tive uma má experiência com o trânsito e com uma bicicleta o que também não ajuda muito mas a questão da confiança e a questão da possibilidade de se intermutar entre os vários meios de transporte não é uma situação fácil na cidade de Lisboa e isso cria muitos constrangimentos não só em relação à bicicleta mas também a questão da pessoa utilizar o seu carro passar do seu carro para um autocarro para um elétrico para uma bicicleta para um outro modo suave e mesmo para o modo pedestre porque as pessoas muitas das vezes nesta equação esquecem muitas vezes que o próprio pedestre é um meio de locomoção e é um meio de locomoção que nós utilizamos se calhar mais vezes do que aquilo que nós pensamos e esse também tem que entrar na equação e muitas das vezes falha-nos também aí essa percepção e essa possibilidade de intermutar os vários meios de transporte os vários modos de locomoção muito obrigada eu costumo dizer que aquilo que nós precisamos de fazer é uma cidade flexível para pessoas flexíveis e que aquilo que todos nós fizemos foi fazer foi escolher aquilo que estava mais à mão e que me parecia evidente e portanto aquilo que nós temos que tornar evidente são de facto os meios sustentáveis a V50 é apenas um deles e é aliás uma das coisas que potenciou o transporte público portanto isto tudo se completa não compete e portanto o uso da bicicleta tem também que ser uma alternativa óbvia e que não suscite insegurança medo desconforto etc e que seja apelativa a Sandra tem trabalhado muito nas últimas décadas sobre a segurança das crianças existe aquela ideia aliás do Penalosa da cidade dos 8 aos 80 e que uma cidade que é boa para os 8 anos e que é boa para os 80 anos é uma cidade que é melhor para todos queremos falar um bocadinho sobre isso eu talvez começava se a Rita me permitir por falar da questão da segurança e para arrumarmos já este assunto nós pelo fato de termos a Associação para a Promoção da Segurança Infantil acho que as pessoas esperam sempre que nós conhecemos pela segurança e às vezes têm dificuldade em perceber como é que nós temos projetos que promovem a mobilidade ativa e as crianças irem a pé para a escola ou andarem de bicicleta como se as duas coisas não pudessem coexistir quando a nossa filosofia e a nossa visão para a segurança não é toda a segurança que é possível é aquela que é necessária aquela que não é visível não precisa de ser o requisito não é que não seja o requisito mais importante é mas eu penso que percebem o conceito que eu quero dizer nós temos que mudar um bocadinho o paradigma e vou dizer em inglês porque realmente soa muito bem acho que é muito fácil aprender não é safety as possible but it's safety as necessary porque o que nós queremos efetivamente é que as crianças possam andar a pé possam ir a pé para a escola possam brincar na rua possam encontrar-se com os seus amigos e de forma autónoma porque às vezes o que falta às crianças é poderem fazê-lo de forma autónoma muitas vezes brincam e fazem algumas dessas coisas com as famílias mas as famílias não permitem que elas façam porque têm medo da falta de confiança que nós falávamos aqui só talvez clarificar esse ponto que eu acho que é importante porque eu acho que nós muitas vezes associamos segurança a uma coisa restritiva e a uma coisa negativa e a segurança não acho que não é um fim em si é um meio para nós termos crianças autónomas que não estejam super protegidas nem fechadas numa revolução mas nós precisamos de garantir que a segurança mínima sei que eu posso falar de segurança mínima mas que está lá o que nós queremos evitar são as mortes as incapacidades isso para nós é claro por isso é que a Apsum existe é claro que nós muitas vezes aparecemos associados à questão da redução do risco de acidente no geral e do rodo-aviário em particular porque de facto infelizmente ainda são a maior causa de morte nas crianças e nos jovens mas saúde porque nós também somos uma associação que promove a saúde não passa por fechar as crianças numa rodova mas precisamente por criar estas cidades que permitem este usufruto pleno e autónomo que elas têm em direito e é engraçado dizer a questão dos 80 porque isso passa a ser em diversos contextos quando nós partimos não do carro no centro porque se calhar este é o nosso problema que falámos há bocadinho ainda antes de começar o domínio do automóvel se deixarmos de projetar as nossas cidades com o paradigma do automóvel na nossa cabeça e no nosso dia quase no nosso ADN o que é uma chatice porque demora o tempo a desconstruir mas passarmos a ter as pessoas e se partirmos da criança não tenho dúvidas que todos vão beneficiar porque a criança é mais a mais exposta ou é mais vulnerável por um conjunto de aspectos tem a ver logo com as suas características físicas se tem mais dificuldade em avaliar o risco às vezes não tem a mesma experiência ou não tem a mesma experiência que os adultos e sobretudo no risco respeito à mobilidade elas não têm o mesmo objetivo que os adultos elas quando estão a andar na rua elas não têm uma intenção clara elas simplesmente andam exploram param para ver um bichinho para tocar à campainha da vizinha e fugir como nós fazíamos brincam com os degraus não é preciso ser um parque infantil brincam com os degraus com o lanceio com o declive que possa existir portanto e a nossa cidade tem que acomodar isso tem que permitir essa não intencionalidade num ver que é só simplesmente estar e tirar partida e eu acho que as crianças se nós partirmos da criança naturalmente e não escolhendo aqui algumas especificidades de alguns públicos estou a pensar nas pessoas com algum nível de capacidade visual ou auditiva que têm necessidades particulares mas de uma maneira geral quando nós projetamos uma cidade um espaço para as crianças ela traz benefícios para todas as pessoas como disse a Rita e talvez dizer e se calhar já se calhar vamos ter a oportunidade mas não resisto a dizer que estes projetos que há sim tem feito na perspectiva de aumentar a presença das crianças no espaço público a mobilidade autónoma e o brincar no espaço público são projetos participativos e quando eu falo de ter a criança no centro não é só partir da criança que nós imaginamos que ela é é usi-la e as crianças nós falávamos também há pouco nas nossas conversas paralelas antes que os adultos às vezes têm mais dificuldade de sair deste paradigma e de imaginar uma cidade diferente quando nós pedimos o que é que quer não tem limites o seu desejo as pessoas muitas vezes centram-se àquilo que é já o seu paradigma que já está interiorizado que é vamos dar mais espaço aos carros que possamos garantir que as crianças não têm não têm essa ainda não têm este paradigma pelo menos até temos que começar cedo não é? porque no terceiro ciclo algumas já têm o paradigma do carro nós temos essa experiência mas no primeiro ciclo e ainda no segundo ciclo elas ainda ainda têm outra capacidade de olhar para o espaço e projetar aquilo que elas queriam e atrevem-se a fazer coisas com os adultos e a pedir coisas com os adultos não se atrevem como o que eu fazia era fechar esta rua à porta da escola punha toda verde e às vezes com desenhos mesmo algumas conseguem fazer desenhos de três dimensões lindíssimos que qualquer arquiteto podia aproveitar e ligar a escola ao espaço de julho e recreio que encontra à frente não é óbvio porque é que nós temos uma via de atravessamento em frente a uma escola quando temos um espaço de julho e recreio em frente é um pedido óbvio óbvio e aquelas têm o direito de pedir então eu diria que nesta construção destas cidades com a criança no centro que é importante dar-nos voz porque efetivamente elas sabem identificar muito bem nós temos nós temos um índice de modalidade que fizemos com a ACAM em que as crianças vão para a rua avaliar o espaço à volta da escola e elas sabem identificar muito bem as barreiras para poderem andar a pé e poderem estar no espaço público sabem dizer exatamente o que é que gostavam de ter mais e são muito mais eu preciso dizer criativas as soluções delas saem efetivamente da caixa e nós devíamos também dar essa voz às crianças neste caminho para estas cidades que servem para todos dos oito aos oitenta e que são inclusivas e que promovem coesão nem muito mais poderia dizer mas sou uma conversadora nata é melhor alguma coisa que eu gosto e eu acho que é bom a Ana Pereira que diz que os adultos são crianças com as olhos fechadas que explica muito essa nossa falta de imaginação para pensar fora da caixa e eu acho que nos deparemos com isso muitas vezes e em relação a esta questão das crianças e quem diz crianças diz idosos e diz outras pessoas eu acho que tão ou mais grave ou tão grave pelo menos quanto a questão dos atropelamentos portanto quando se fala em segurança é bem-se muito como você estava a dizer na segurança por aí dura portanto os atropelamentos e coisas desse género eu acho que tão ou mais grave do que isso são é toda a liberdade que se inibe toda a autonomia que se inibe seja a crianças seja a pessoas mais velhas seja a todos aqueles que mexem às vezes andar a pé porque é desconfortável porque é desagradável porque é perigoso e portanto é quase aqui uma as mortes evitadas os atropelamentos evitados porque há muito que se evita e muitos acidentes que se evita porque se evita o próprio espaço público e essa liberdade de andar no espaço público e as crianças são provavelmente as principais penalizadas disso as crianças inclusive curiosamente os pais os pais vivem a fazer piscinas a levar as crianças para trás e para adiante portanto tudo isto é de facto algo que acaba por impor de estresse às famílias e iria agora virar-me para a Joana e pedir-lhe que nos falasse um bocadinho da associação que eles vão criar das mulheres da arquitetura e se há de facto uma arquitetura e um urbanismo feminista e porquê que nós mulheres precisamos disto bem começando pelos dados e pelos factos a associação mulheres na arquitetura fez cinco anos agora em junho portanto criámos a associação um conjunto de mulheres que não são só arquitetas e daí também seria importante explicar que nós somos mulheres na arquitetura e não mulheres arquitetas porque também acreditamos que há outras mulheres que não só fazem este caminho de repensar as cidades e os lugares onde nós vivemos connosco e que será preciso também fazê-lo a partir de diversas perspectivas não só da perspectiva da arquitetura e do urbanismo mas também porque faz parte da associação não só digamos trabalhar com as mulheres arquitetas daquelas que desenham espaços mas também repensar e pensar e refletir sobre os espaços que já existem e que são todos os dias vividos e habitados e experienciados por mulheres e portanto também faz temos esta dupla esta dupla esta dupla vertente que para nós é muito importante a questão do urbanismo feminista e ele é dito e assumido enquanto o urbanismo feminista nós hoje de manhã estava com um livro na mão que é do coletivo de Barcelona que se chama Ponte Siques e o livro chama-se Urbanismo Feminista e o subtítulo eu acho que responde bem a que é esta pergunta por uma transformação radical dos espaços de vida eu acho que aqui contém tudo aquilo que nós queremos nós temos uma transformação essa transformação é uma transformação radical no sentido em que ela vai à raiz da essência da construção da cidade há que mudar este paradigma de desenho e de construção das cidades e é a ideia dos espaços de vida porque afinal o que é que o urbanismo feminista quer? o urbanismo feminista ele contrapõe-se ao urbanismo que nós temos neste momento que é um urbanismo muito centrado no modelo funcionalista ou seja centrado numa cidade que funciona com um grande zonamento ou seja a partir do modernismo nós tivemos uma cidade que foi construída e que nos diz que aqui nós trabalhamos aqui nós vivemos aqui nós divertimos e portanto e que nada melhor para fazer isso do que ter uma cidade que só se consegue fazer e experienciar de carro e daí a ideia de que o carro e que a utilização do automóvel e o desenho sobre a representação da importância do automóvel na cidade está muito ligado a este paradigma da cidade funcionalista por sua vez este é um modelo que é um modelo que responde também este modelo do carro individual e deste tipo de deslocações corresponde também a um perfil e o que é que nós queremos dizer com isto não é nós não somos contra a cidade ser vivida e experienciada por homens o que nós verificamos é que neste modelo androcéntrico o que acontece é que nós temos um modelo que é um modelo patriarcal onde o que verificamos e há estudos de mobilidade feitos inclusivamente feitos no nosso país onde na generalidade o carro é mais utilizado por homens as mulheres fazem mais deslocações mais curtas e deslocações que têm a ver com a vida digamos com a vida cotidiana a unidade farmácia por causa de criança etc e portanto nós temos aqui este já esta diferente utilização da cidade também está muito ligada a estereótipos e a maneiras como a cidade é utilizada e acaba por reproduzir aquilo que são também os papéis atribuídos a homens e mulheres e eles são atribuídos culturalmente portanto ir buscar à escola levar ao pediátrico portanto nós o que nós tentamos fazer é repensar um modelo de cidade que seja que abarque esta diversidade um modelo que seja mais democrático um modelo que seja verdadeiramente inclusivo e que tenha a vida cotidiana como centro portanto a nossa o urbanismo feminista o que põe é vida no centro a vida o suporte aliás por uma cidade viva e acessível portanto nós consideramos e tanto que subscrevemos porque encontramos aqui esta reprodução da vida cotidiana como importante também nestas recomendações e também partilhamos aqui com a Apsi e com a Sandra esta ideia de que a cidade deve ser construída por todas as pessoas portanto essa importância da participação e de ouvir pessoas que vêm de contextos de experiências e que têm identidades múltiplas experiências múltiplas portanto para nós também é muito importante uma outra ideia interseca do nosso trabalho que é a ideia da interseccionalidade de como diversas coisas se cruzam porque é diferente eu ser uma mulher branca de 40 anos ou de ser uma criança que vive em Viseu e pode ser outra coisa ou alguém com portanto estas questões múltiplas que se cruzam de sexo de raça de género de orientações múltiplas fazem sentido também criar e trazer um aporte ao desenho da própria cidade portanto lá está esta ideia de que o urbanismo feminista é isto também é trazer a diversidade e não planear e desenhar apenas para aquilo que é uma representação que nós muitas vezes achamos que é neutra mas que se formos ver bem afinal não é e portanto repensar isto esta transformação radical que as pontes isso fala nós tentamos reproduzir também A Joana estava a falar e eu estava aqui a lembrar-me provavelmente uma das mais célebres guerras batalhas street fights que representa esta visão majolina funcionalista da cidade moderna barra a visão feminina é a guerra que ocorreu em Nova Iorque entre Robert Mark Moses e a Jane Jacobs em que ele queria e destruiu grandemente a cidade de Nova Iorque que existia para os bairros antigos dizendo que eram irrequalificáveis houve intensas lutas e ativismo de acordo a Jane Jacobs que efetivamente conseguiu travá-lo ao fim de muitos anos e salvar alguns dos bairros mais rendidos Nova Iorque que hoje em dia lá estão entre outras coisas que é onde é que onde é que eu estou isto tinha a prepósito de vir a mim a dizer qualquer coisa e agora tive uma branca Carlos já sei o que é que eu ia dizer porque há tempos li uma autora que é um para variar não lembro do nome mas que tem estudado profundamente estas questões das mulheres e etc e o papel das mulheres nessa cidade porque de facto eu acho que o olhar feminino é isso tem essa logística associada e há um olhar que é diferente e então ao fim de inúmeros estudos uma das coisas que ela acredita é que uma das justificações peste funcionalismo americano e pós-sproul em que o tal sonho americano nas moradias fora da cidade foi para afastar as mulheres porque as mulheres estavam a tornar-se muito ativas Jane Jacobs que se calhar liderava um desses movimentos estavam-se a tornar politicamente ativas e obviamente muito incumplativas e portanto ao promover-se a saída da cidade portanto a cidade consolidada por estes raios periféricos com as casinhas todas iguais a boneca de alguma maneira e tirou-se as mulheres da cidade o que é que acontecia? Havia um carro por família o homem ia trabalhar e a mulher acabava de dar uma maneira de carro bem e portanto e intimidava se calhar um bocadinho menos Carlos agora deixando as mulheres a Quercus tem trabalhado muito nas últimas décadas sobre questões ambientais claro e nós queríamos que partilhasse connosco qual tem sido o papel da Quercus na cidade de Lisboa eu acho que primeiro que tudo se calhar ia pegar mesmo nas mulheres assim mesmo ia pegar mesmo nas mulheres porque de facto quer dizer o modelo de cidade que nós temos e que nós vivemos as cidades europeias existem há muito mais tempo que o carro e portanto elas vão sendo transformadas à medida que se vão adaptando ao carro e adaptando a um modelo de vida que é o modelo americano o modelo do carro como o centro de mobilidade e a periferia como um centro de vida e a utilização desse carro como centro da mobilidade para o interior da urbe propriamente dita onde se consolida depois o poder político o poder económico e que está ainda assim sediado no interior da urbe nas cidades europeias isso não existia e o que é que se fez? Elas têm que ser adaptadas não importa se a escola tenha do jardim uma via que se calhar é uma via de grande movimento de automóveis eu estava-me a lembrar por exemplo no Largo do Leão eu a penso que toda a gente conhece a escola que existe no Largo do Leão ela tem uma em termos de emergência o plano de emergência em que o local de encontro o ponto de encontro é o Largo propriamente dito mas entre o Largo e a escola há uma via intensíssima em termos de trânsito e isso mostra muito claramente porque essa via já existia antes e era uma via principal nos tempos em que as pessoas se moviam de carroças etc mas ela continuou sendo o eixo principal e tudo à sua volta teve que se adaptar ao automóvel à existência do automóvel e são estes os princípios que no desenvolvimento do automóvel não podem acontecer o desenvolvimento da cidade não pode estar dependente disso não só pelos consumos que o automóvel tem pelos gastos que ele provoca pela poluição que ele provoca mas também pela própria ocupação do espaço urbano a ocupação do espaço urbano é uma coisa em que a Percus tem trabalhado há muito tempo em que o automóvel não ocupa o espaço urbano é terrível basta ver que a quantidade e continuamos com o que mais ou menos com os cerca de 400 mil carros que entram a tendência até crescente de carros que entram dentro da cidade e que de facto por mais estacionamentos que sejam criados isso não dá resposta e as ruas estão sempre permanentemente cheias de carro e começa a colocar-se a questão de cobrar os lugares a superfície como se colocou e avançou-se nesse sentido resolveu o problema não não resolveu o problema aumentou-se evidentemente o período de rotação em que mudamos de um carro para o outro que está nesse lugar mas a ocupação desse espaço continua a existir não se libertou espaço a superfície com essa cobrança e portanto este modelo urbano este modelo que está baseado na automação colocado e é muito fácil claro até psicologicamente para nós nós sentimos muito seguros dentro do nosso carro sentimos que o que está lá fora não nos incomoda temos a música de que gostamos temos a temperatura que nos é ideal e que nos faz sentir bem e sentimos e sentimos que aquela também é a nossa reduma onde pouca coisa nos pode atingir é claro que é muito fácil as pessoas sentirem-se os senhores do mundo quando estão dentro de um automóvel esquecendo depois aquilo que acontece quando estão cá fora são os frágeis do mundo que se tornam imediatamente a partir do momento em que saímos do carro e fechamos a porta já não somos os senhores somos os frágeis do mundo e nessa altura discutimos porque não parou na passadeira discutimos porque não apitou para avisar as pessoas discutimos porque estacionou em cima do passeio e se calhar fazemos isso mesmo estamos dentro do automóvel porque somos humanos porque somos humanos porque há aquele lugar em cima do passeio e enfim não está a incomodar grandemente vou por aqui porque não vou andar mais dois portarões porque os espaços estão ocupados e portanto é preciso redefinir o que é a ocupação do espaço na cidade não é só pela poluição não é só pelos gás que se tem em termos de combustíveis não é só pela necessidade de descarbonização é também pela necessidade do espaço que temos onde vivemos e quando pretendemos que a cidade seja reocupada que não tenhamos não continuemos a ter a drenagem de pessoas para fora da cidade temos que pensar um espaço urbano a cidade não pode ser inimiga de quem nela vive antes pelo contrário quem nela vive é parte do funcionamento urbano é parte do sistema urbano e também o facto de poder se concentrar dentro da cidade e depois também todos os fenómenos de contestação de luta de reivindicação se fazem dentro do espaço urbano e quando as pessoas vivem longe desse espaço urbano ficam alheias a isso tudo ficam alheias à sua condição de cidadão muito obrigada e eu vou pegar nesta ideia de distribuição de espaço público porque eu acho que no fundo este tema é todo à volta que ganhar para todos tem a ver com a equilidade não é? e portanto a cidade e a política urbana é um instrumento poderosíssimo para criar envolver igualdade e equilidade pelo contrário também pode ser um instrumento poderosíssimo para criar desigualdade e portanto e muitas vezes até de formas que não desapercebemos e portanto não quero dizer sequer que exista essa intenção mas existe muitas vezes essa consequência Sandra vim a pedir para falar nesta questão da justiça no espaço e o que é que é a ideia de uma cidade? justa na perspectiva das crianças talvez pensando aqui na cidade de Lisboa que também era um dos desafios o que é engraçado é que as crianças veem imensa potencialidade na nossa cidade deixem-vos contar só muito rapidamente que nós fizemos uma rota de brincar em algumas fregozias em Lisboa e um dos espaços que elas identificaram para brincar foi o Panteão Nacional que eu confesso estava à espera de muita coisa mas não estava à espera que elas fossem escolher um monumento nacional não é como espaço privilegiado de brincadeira portanto elas veem muito potencial no espaço público o que é que falta para esta justiça para esta coesão eu acho que efetivamente é muito poderosa é o que referi e a mobilidade pode ser muito agregadora e também pode ser muito pode criar este desenraizamento com o território pode criar separação e como é que nós podemos no fundo transformar-se nesta ferramenta e eu acho que de uma maneira geral são dois pontos criar condições e nós podemos criar condições através do desenho precisamente criando um maior equilíbrio na distribuição deste espaço e sobretudo em zonas de escolas residenciais zonas de bairro fazer uma restrição maior aos veículos à presença dos veículos pode ser em termos de velocidade pode ser em termos de estacionamento não quer dizer que ela seja total poderá ser em alguns casos outras poderemos encontrar soluções como as zonas partilhadas que permitam um usufruto mais equilibrado para todos não é? porque aí os fiões e os ciclistas e as crianças a brincar na rua já não sentem tanto medo não é? já não não estão tão não ficam tão coibidas de usar este espaço para criar condições pode ser através do desenho mas tem muito a ver com a permissão também não é? nós temos que permitir que as pessoas ocupem o espaço porque se nós deixarmos as crianças brincarem na rua as famílias fazerem piquenicos nos jardins isto também vai vai é também é uma condição ou seja eu diria que são estes dois para tornar as cidades mais justas por um lado é efetivamente desenhar de forma para haver mais e agora pensando nas crianças e agora lembrando também de uma conversa que estávamos a ter que alguém se queixava de não ter sombras as crianças também se queixam de não ter sombras não ter locais para brincar por exemplo os mais velhinhos os mais velhinhos são atletas porque os crianças precisam de quem tem de se persegar ok ok depois já damos a oportunidade a seguir penso eu portanto e as próprias crianças identificam aspetos que falham elas falam falam de sempre querem mais espaços verdes querem espaços mais naturalizados querem sombras querem bancos para se sentar é curioso casa do banho é impressionante coisas tão práticas mas que naturalmente são vão influenciar se a criança permanece muito tempo no espaço se publicou não se ela não estiver confortável se ela não puder ver água por exemplo ter água acessível se ela não puder ver água se ela não puder ir à casa do banho deitar à sombra quando se sente desconfortável ela vai ficar menos tempo e quem diz a criança diz uma pessoa que está a andar e está cansada que precisa de sentada e precisa de sombra e precisa de água e são elementos tão fáceis e em princípio tão básicos neste sentido e nós muitas vezes não temos essas condições portanto que permitem as pessoas não é só usar para ir de um ponto para o outro mas é estarem e quererem estarem a querem estar e ocuparem eu acho que as pessoas ainda não sentem o espaço público como seu e acho que os municípios têm também criar condições para isso não é? o Mário Alves dá muitas vezes um exemplo que eu não resisto a contar é que as ruas devíamos poder fechar as ruas cada criança quando fizer santo podia naquele dia optar por fechar as ruas eu acho isso delícioso porque diz tudo não é? porque realmente a cidade o espaço público e as ruas são nossas e deviam ser nossas e nós devíamos poder usá-las como 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 queremos de acordo com as nossas necessidades e este de facto o espaço não tem essa essa flexibilidade obriga-nos a dar voltas muito grandes obriga-nos a ir brincar para um sítio que se calhar não era a minha a minha primeira escolha e bom acho que é isso mais uma vez volta às crianças elas de facto identificam muito bem eu às vezes fico admirada apesar de saber que elas são pessoas maravilhosas como é que elas têm toda a capacidade às vezes são pequeninas de identificar e de facto são um elemento importante para estas discussões e para estas cidades mais identificam por exemplo que os passeios não são largos suficientes óbvio se nós queremos nos encontrar como é que é possível a dar a porta de algumas escolas nós não podermos estar à conversa com os outros pais porque não temos passeio ou o que seja não temos um espacinho não temos um becozinho não temos um sítio para estar esta esta mais do que lugares para estacionar o carro nós precisamos de precisamos destes espaços e estas zonas efetivamente onde as pessoas estão e poder ir às compras e poder ir à farmácia até conhecer e é tão engraçado que a segurança das crianças também passa por isso se for um espaço que permite a vigilância nós chamamos de vigilância natural que antigamente se fazia os vizinhos estavam à janela e viam uma senhora do café conhecia-me ou conhecia-me e conhecia a minha mãe portanto já sabia que era normal eu estar ali por aquela hora se aparecesse alguém diferente eles estavam lá não era preciso estar lá a minha mãe ou o meu pai e nós perdemos um bocadinho este sentido de desenhança e esta confiança que temos nos outros também porque isto é incrível para se passarmos aqui do não ter confiança no espaço público para não ter confiança nos outros nós não conhecemos os nossos sozinhos não confiamos os nossos filhos nós temos um autocarro humano e temos dificuldade em que as pessoas confiam os seus filhos a outro adulto para ir a pé para a escola e isto é grave é grave e é difícil de às vezes de contornar porque a confiança no espaço público já passou para a confiança nos outros estamos a esse ponto não é? do criar espaço para as pessoas no espaço público e promover uma mobilidade que promove a encontro entre as pessoas vai nos dar muito mais em termos sociais para além das questões ambientais todas que com certeza estava falando que nós todos já sabemos e saúde e queria ter só aqui para terminar a Joana do espaço de vida eu gostava de dizer espaço de saúde e depois desafios a ver é o manual que nós temos está online no nosso site e quem tiver aqui pode um lado que se chama Manual do E-Saúde de Boas Práticas para o Espaço Público das Crianças e o que nós fizemos foi cruzar um grupo de não fomos só nós tivemos a Estrada Viva Junta de Fegues e neste caso de São Vicente embora a Penha de França também esteja sempre muito envolvida connosco nestes projetos mais recentemente também a Bicicultura e a nossa tentamos numa visão integrada olhar para o espaço e o que é que nós queríamos e reparem a segurança é transversal não é o chapéu principal mas claro tem que estar lá portanto nós cruzamos a mobilidade a participação e o brincar como os três pontos principais que o espaço público tinha que promover como espaço de saúde saúde coletiva saúde individual mental mais física portanto de forma penso que a saúde é aqui o nosso foi o L que nós encontramos a rua como espaço de saúde e então sim cruzamos para cada um destes três eixos quatro indicadores um que tem a ver com a segurança ou se tem a ver com as estruturas com a criatividade e agora não me lembro do outro mas já vos digo que está aqui como foi mas para precisarem o que é que nós fizemos nós tentámos transformar isto em perguntas para que as pessoas pudessem olhar para a rua da sua casa ou da escola perguntar será que este espaço tem isso ah então ele é brincada ou andava entre aspas ou ciclava e claro que estas perguntas são matreiras mas são no sentido também das pessoas perceberam afinal este espaço um não tem isso e isto e aquilo e o outro que é preciso para eles brincarem estar e sentirem-se bem e sentirem-se confortáveis e é um exercício nós estamos agora numa fase já de boas práticas até tem que tentar criar também uma ferramenta a partir do manual mas acho que ele deixa portanto não é acabado nunca se derá eu acho que este tipo de coisas nunca é um processo acabado mas se quiserem é interessante para verem como é que nós olhamos com este grupo de profissionais com especialidades muito diferentes para um espaço nessa perspectiva de espaço de saúde desculpem se calhar alonguei aliás há um projeto que é o Healthy Street exatamente há de ter muitas pontas há de ter muitas pontas por aí eu estava aqui a obrer uma coisa que eu acho que é eu acho que em Portugal aliás a própria legislação por coletice nós continuamos a ver as ruas como corredores de circulação ou seja é um sucessivo de circulação de tudo não é? de carros pronto a maior parte do espaço está alocado o carro e portanto daí logo a injustiça na distribuição do espaço mas a parte disso a rua se nós a imaginarmos de perfil a perfil se olharmos de perfil a perfil é uma sucessão de fatias de corredores portanto seja de carros seja às vezes até infelizmente nos melhores casos com rede ciclável e depois com passeios que muitas vezes são pouco mais são literalmente corredores portanto os passeios deixavam de ser entendidos como espaço público e aquilo que está na legislação é um metro e meio se a rua for intervencionada etc e tal portanto nós chegamos a toda Lisboa e percebemos que como as ruas não são todas intervencionadas ninguém tem obrigação nenhuma eu posso dizer que o meu passeio à frente da minha casa tem um metro de atrascimento e tem 40 centímetros o passeio devia ter 4 metros portanto estava bastante bem distribuído mas portanto eu acho que existe esta mentalidade mesmo a própria legislação que diz que a rua deve ter um metro e meio ignora profundamente que o passeio costumava ser espaço público aliás a rua no seu todo as pessoas não usavam os passeios esses passeios não foram criados pelos peões a rua era toda ela um espaço regional onde passava tudo o que acontecia e depois às tantas começaram a haver pósteres cartazes e instruções a dizer peões por favor vão para os passeios pais por favor vocês são respeitados pelos vossos filhos e as crianças não podem continuar a brincar na rua a modernidade vem portanto agora temos que deixar a modernidade e de facto recuperar as ruas para as pessoas eu passo algumas boas temporadas em Berlim e uma das coisas que eu noto com agrado muitas vezes tão mesmo importida a olhar é que as crianças são muito mais livres do que há se calhar se calhar também uma questão de mentalidade que os pais talvez sejam ligeiramente mais relaxados portanto os pais podem andar descalços ou precisam na rua e ninguém estava preocupado com isso descalços não é porque sejam insumos a não é porque eles apetece mas independentemente disso o facto de haver bairros protegidos faz com que exista essa vigilância assim ao longe você vai olhando mas não está propriamente subapropado e as crianças acabam por ter espaços de brincar muitíssimos mais livres portanto cresce com mais autonomia e eu parece-me a mim que nós muitas vezes falamos das dependências dos ecrãs e tudo isso mas eu acho que esta incapacidade impossibilidade das crianças utilizarem o espaço público isto é uma opinião valutável mas acredito que tem de facto influência na porque as crianças muito provavelmente prefeririam brincar não só que ninguém lhes fecha e portanto chateamos porque elas estão olhando e estão viciadas não há tempo e para olhar para a televisão e olhar pelo telefone dos pais e não sei o que pois estão morrendo de tempo não é? percebe-se e tudo isto impacta no desenvolvimento dela inclusivamente e portanto também há estudos que atestam isso Joana na última sessão falámos muito sobre o medo de usar a cidade e a bicicleta em particular existe diferenças entre géneros porque é que as mulheres têm mais medo de andar de bicicleta do que as mulheres se é que têm nem todas para onde mas eu gostava de dizer com a Sandra que gostava de arrumar o assunto da segurança mas se calhar não consigo dizer a questão da permanência das mulheres num espaço público e da maneira como as mulheres usam por exemplo a bicicleta ou a sua própria permanência num espaço público ela tem um contexto e tem uma história muito mais longa do que a própria assistência da bicicleta e que nos diz que o lugar das mulheres e dos homens culturalmente e quase em todas as culturas é diferente portanto não é à toa que nós que se diz que uma mulher da rua é um é uma é uma é uma é uma não é uma é uma ofensa portanto eu tenho que lhe desejar porque estão descabidas agora lembrei-me disto portanto a permanência num espaço público e que agora vou recuperar o que Sandra disse que eu até escrevi aqui e permitir que as crianças ocupem espaço e eu acho que é permitido nós temos num momento em que temos que permitir que as mulheres ocupem esse espaço espaço que é democraticamente delas que é justo que também o seja porque há temos 50% da população são mulheres portanto não há que não fazerem uso desse próprio espaço temos tido várias conversas nas mulheres da arquitetura sobre a questão da segurança e nós não queremos transformar esta conversa numa questão de que as mulheres precisam de ser protegidas como seres sem agência e que necessitam dessa proteção por outro lado o que nós vemos acontecer é que efetivamente há uma percepção de insegurança altíssima por parte das mulheres as mulheres as mulheres sentem-se inseguras nas ruas nós desenvolvemos alguns projetos também em escolas até aqui muito numa zona muito próxima numa zona muito próxima e há um exercício que fazemos corretamente que não fazemos só com crianças e com meninas e raparigas mas também fazemos por exemplo em contexto de formação que é perguntar quem é que nunca teve medo de andar na rua e invariavelmente aliás houve apenas eu destaco houve apenas uma rapariga que disse que nunca tinha tido medo de andar na rua que eu acho que foi por desafio não foi mas o que é certo é que a questão da permanência das mulheres da maneira como sentimos que o espaço não é para nós porque é inseguro porque não é para nós porque não é suposto estarmos na rua à noite ou porque não é para nós nos remete para um lugar onde nós já não queremos estar onde nós não temos temos o direito de estar que é ocupar usando aqui também a palavra que foi dita portanto ocupar aquele que é o espaço público que é o espaço de todas e de todos e que durante muito tempo foi mudado portanto essa transformação é uma transformação agora centrando na questão da bicicleta é uma transformação que está em andamento e que não vai parar portanto isto é uma isto não vai parar e eu acho que isso se vê também na maneira como as mulheres passaram a usar a bicicleta na cidade de Lisboa cada vez vemos mais mulheres a usar a bicicleta e cada vez vemos mais mulheres com cada vez menos tolerância àquilo que é a falta de condições para andar porque não é iluminação porque não há sítio para deixar a bicicleta ou seja como agentes ativos daquilo que é uma transformação na questão da mobilidade e portanto o caminho é esse e esse aumento eu acho que ele é visível eu não conheço os números mas vocês têm números agora estou a olhar aqui ali no YouTube não me devemos a perder mas esses números acompanham realmente essa transformação desta deste movimento que é um movimento de conquista pelo direito ao espaço público que não deve ser feito e que deve acompanhar esta questão essencial para nós que é a criação de ambientes que sejam seguros e que podem ser seguros em diversos níveis portanto ao nível do desenho são espaços bem iluminados com pavimentos onde é fácil circular com paragens e transformando esta cidade portanto desenhando quer para as crianças quer para as mulheres enfim ou no final de contas o que nós estamos a fazer é desenhar para esta tal vida acontecer acreditamos também que temos mais pessoas a andar de bicicleta e mais mulheres a andar de bicicleta portanto acho que o caminho é promissor e eu não sou muito otimista e aliado é uma das formas de se perceber que a cidade é mais segura ou não mas andar de bicicleta é o número de pessoas que usam na bicicleta e claro que aqui também estamos a falar de outros níveis de segurança não é? e a verdade é que sistematicamente as mulheres condicionam-se a liberdade e os trajetos que fazem os seus modos de onde vão quando vão como vão por uma questão de segurança não é? e portanto eu acho que todas nós desde crianças nos habituámos de tal maneira a fazer isto de forma automática que de facto se calhar deixámos de questionar integrámos não é? mas de facto é uma coisa que nos condiciona não é uma questão de fragilidade propriamente mas faz parte da nossa condição muitas vezes e de outros assuntos Carlos a quem considere a bicicleta um modo de transporte elitista eu tendo a achar exatamente o contrário mas deve estar enganada porque tendo a achar o contrário por uma razão muito simples porque a bicicleta é muitíssimo barata e portanto na realidade é algo que vejo sempre como uma ferramenta de uma utilidade extraordinária para se chegar de A a B para se chegar ao emprego seja falando em Lisboa ou das periferias ou de outro sítio seja até noutros países muitíssimos mais pobres do que este portanto vejo sempre o bom que pode ser esta ferramenta mas na verdade é que ela continua a ser muito considerada algo elitista porque se calhar são as elites que mais conseguem utilizar a bicicleta consegue mais ou menos explicar porquê? eu diria que a bicicleta sempre foi elitista e eu vou explicar isto pode parecer estranho mas eu vou explicar porquê a bicicleta nos anos 30 40 e 50 era utilizada especialmente pelas classes trabalhadoras os operários eram principalmente esses utilizadores de bicicletas não eram as elites mas ela já era um instrumento elitista e veja-se bem porque eram os operários não eram as trabalhadoras que eles usavam muito até porque as roupas os atavios as coisas não permitiam portanto cerceavam o uso desse instrumento às mulheres portanto logo daí era um elitismo era um elitismo dos homens não era um elitismo em termos sociais mas era um elitismo em termos do género que impedia a utilização hoje o que é que nós temos? temos uma alteração dessa realidade não são mais os trabalhadores não são mais os operários porquê? porque vivem em zonas mais distantes dos seus trabalhos porque depois em termos de comutação não os os vários transportes que utilizam não permitem a bicicleta ou permitem levar a bicicleta de um ponto de vista muito limitado não mais que uma não mais que duas por carruagem dentro dos barcos nos comboios nos autocavos então é perfeitamente impossível transportar as bicicletas e portanto como eles dependem para chegar ao seu emprego de vários modos diferentes ficam cerceados através desse tipo de utilização mesmo que o preço seja muito parado ou seja o que faz a elitização não é o preço da bicicleta é a situação da pessoa em relação à distância que tem que fazer em relação aos modos aos vários modos de transporte que tem que usar e essa é uma outra elitização e portanto de facto sim a bicicleta é um instrumento elitista não porque o seja em si mas porque as condições sociais vão levando a um processo de elitização na sua utilização é engraçado que quando comecei a trabalhar nestes assuntos uma das razões muito apontadas para não ser da bicicleta era uma questão de status ou seja o carro estava associado a status e a bicicleta claro mas a bicicleta era uma questão de era um bocadinho para quem não conseguia andar de outra maneira era assim que se via hoje em dia temos então esta reversão que é a bicicleta é uma coisa elitista e uma coisa que eu também acho graça é que infelizmente ainda há pouca gente ainda andando de bicicleta mas hoje em dia não há anúncio cartaz etc por vezes até de automóveis onde não aparece uma bicicleta porque uma bicicleta é sempre uma coisa que é boa de se pôr num cartaz ou no anúncio é sempre é cool é cool é cool portanto andamos aqui entre estas duas balizas de não ter status nenhum e afinal agora é só para a elitista de facto a bicicleta e por vezes existe esse argumento que nem toda a gente pode andar porque nem toda a gente tem a sorte de viver na cidade consolidada e até certo ponto com toda a razão mas ao mesmo tempo de facto isso seria uma enorme mais-valia ligar as periferias que são profundamente fragmentadas desconectadas e difíceis de aceder se os bairros periféricos de facto fossem conectados às estações de comboio etc e muitas vezes 3 km 4 km 5 km que são infernais de se fazer neste momento de outra maneira de repente faziam com que a vida de muita gente pudesse ser diferente e portanto retirar a bicicleta dessa elite e de facto tornar-la numa ferramenta muitíssimo útil a cadeia de vidas mais complicadas horários mais complicados e que vive também em situas mais complicadas a gente pergunta final vou perguntar a todos ou se calhar antes da pergunta final porque depois voltem aqui então vou perguntar se alguém quer perguntar alguma coisa aos nossos oradores Obrigado Eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem que a bicicleta não está na cultura dos portugueses ou que os portugueses têm a cultura do carro Eu tenho alguma dificuldade em entender que um fenómeno que tem 20 ou 30 décadas perdão 20 ou 30 anos ou mesmo 40 que defina um povo com milhares de anos de história ou seja temos fases e acredito também que isso é que muita gente chama cultura que eu acho que são fases de evolução não possam ser alteradas e uma vez que temos pelo menos duas arquitetas aqui à frente que estivemos a falar de desenhar cidades queria saber com que intensidade pode o desenho de uma cidade mudar isso a que algumas pessoas chamam de cultura obrigada não sendo especialista em mobilidade e portanto não sendo especialista em mobilidade começando 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 por aí e aliás quem devia vou já dizer ter vindo hoje era a Isabela Rosconi que anda muito mais bicicleta das mulheres na arquitetura que é uma frota dentro da bicicleta ela e toda a sua família mas Isabela está mais longe portanto acabei por vir eu tenho certeza que ela saberia responder muito melhor do que eu mas eu acho que há uma capacidade que o desenho tem de promover a utilização portanto eu acredito que quanto mais ciclovias existirem ciclovias das boas mais mais quem ainda não faz a utilização da bicicleta um uso regular por exemplo em estrada tem a confiança para o fazer até por começar a sessão eu se calhar atrapalhava um bocado portanto a criação desse nível de conforto e que eu acho que pode ser diferenciado com a utilização de ciclovias ciclovias para andar de bicicleta neste momento nós não temos muitas ciclovias o desenho das ciclovias eu até posso contar uma história minúscula de um arquiteto paisagista que o trabalho fiz há muitos muitos anos e ele dizia não no Portugal nós não temos ciclovias enfim no Portugal temos uma via onde toda a gente anda com os torrinhos de bebê com o e às vezes há algumas pessoas que querem uma bicicleta mas na realidade tem um dia que é mais confortável até tendo em conta mas calçado português etc para onde as pessoas gostam de andar isso não é ciclovias portanto a partir do momento em que a rede e falem rede regulando rede a rede é feita ela potencia de uma forma enorme a utilização da bicicleta não quero personalizar mas isso foi isso que aconteceu quando passei com a biciclovia mais perto portanto a questão está em que o desenho tem essa capacidade transformadora de potenciar o mundo eu acredito nisso e acho que isso deve ser feito também de forma transformadora retirando às vezes espaço aos casos porque nós temos de retirar espaço e não vamos retirar dos 40 centímetros de perfeito ou 20 e meio e isso só custa no início porque é o que também muitas vezes o que nós vemos como a utilização de alguns lugares tem primeiro uma grande vaga de críticas mas por passar cinco anos as pessoas já não se lembram como é que era quer dizer o terreno quase com casos estou a lembrar de sítios que visitei aliás há algumas semanas visitei um sítio em Conta de Eldada onde tinham fechado a transa portanto ainda estão na fase de grande reação como é que agora nós vamos para o centro sem o campo daqui a cinco anos se calhar era interessante ver porque eu acho como tu disseste que temos que pensar nisto numa perspectiva mais gelata no tempo e também dessa forma pensar que isto não é uma coisa cultural mas que é uma coisa cujo desenho pode fomentar e aumentar eu acho que sim acho que mesmo definitivamente Lisboa é um ótimo mostruário dessa realidade portanto quando criamos melhores passeios e melhores praças e melhor espaço público e rede ciclável acontece aquilo que se dizia que era impossível que era ninguém ia andar de bicicleta na cidade e é evidente que em relação se calhar às praças ao espaço público elas são mais rapidamente apropriadas a rede ciclável de facto tem que ser uma rede e portanto muitas vezes quando se começa a traçar as primeiras vias cicláveis seguras claro que existe aquela tendência de ser utilizada para dizer ah agora está afeto e ninguém usa com certeza que não se um recurso ciclável tem um quilombo e vai de lado nenhum para lado nenhum com certeza que não se traça ou peça autostradas com 5 quilombo também ninguém as usava portanto obviamente tem que haver este efeito de rede e é verdade eu acho que existe um período gigante de inércia que parece que não acontece nada mas vão acontecendo coisas e eu acho que se calhar houve 10 anos de quase inércia de tentar mudar as ideias até tentar mudar as ideias dos políticos os políticos também seguem as ideias da população portanto no fundo são liderados por aquilo que a população e muitas vezes a posição mais expuidosa não necessariamente o todo da população mas daqueles que se queixam e que falam e que reclamam etc e portanto tenho esta ideia que os políticos têm que ter visão ser mais corajosos e saber ouvir aqueles que falam mais baixo ou que não falam sequer e que todos temos que ajudar também nesta mudança e sim acho que definitivamente não é uma cultura lembro por exemplo de ouvir o Ian Gell a contar a história quando ele começou a querer penalizar Copenhaga o que lhe respondeu era que Copenhaga não é a Itália ninguém vai usar o espaço público isto é frio nós não temos essa cultura e pronto e a verdade é que essa cultura aparece quando aparece o espaço público e quando aparecem condições para as pessoas viverem as ruas de outra maneira o moço e sim pode dar para o seu dizer eu vou dar para o seu dizer sim agora que não sei que se está dentro da minha educação como nos mencionava assim que são a equipe que é o que é o que é o que é ou seja a criança responde agora está a expressão da criança mas responde ao ambiente com diversidade porque é muito indivíduo porque as vezes a instiguração o que faz não é uma visão é uma coisa pensada nos seguimos o braço levantando a perna não é seguimos uma coisa para saltar saltar o ambiente tem esse poder de influenciar o nosso comportamento portanto acho que isso é importantíssimo e se pudermos fazer a coisa como nos longistas do para os milímetros como é que as constelções acontecem aqui no dos longistas que na verdade são pessoas como nós mas quando nós mesmos na via se pretendia numa dificuldade porque aqui vamos por hora e o que nós temos na via em hora não tem muito estranho então não dá nenhuma informação ao condutor que é suposto de tirar a velocidade nós tudo é que é o corrente que está feito então nós aceleramos temos essa visibilidade o carro chegou não dá um sinal que nós estamos a aumentar a velocidade portanto aí tem bastante reagimos o condutor alcançamento seja para a velocidade que o ambiente dá assim não conspeço aqui estreitamente hoje em dia a recalma quando se passa de diferente eu acho que nós não podemos perder isso porque nós somos pessoas que não reagimos o condutor de algum modo em geral o nosso mal-intencionais nós somos pessoas pagamos somos cartazes somos conferências estamos distraídos e aqui isto nós estamos nas crianças é mais importante e na descapacidade da vida popular dos seus filhos ou seja a bola que está o que está ali até nós vamos entrar no santo mais no santo o ambiente o maior aliado é aí que a segurança 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 torna-se está lá tudo nós podemos espalhar a data não somos pessoas vamos espalhar todos eu acho que é isso eu acho que é muito poderoso ao contrário do que nós pensamos que tal como pode-se agregar pode-se juntar ou pode-se incluir e pode-se remover eu acho que é muito mais perigo que a segurança deve-se ter coragem desculpa não não tem mais uma pergunta não tem mais uma pergunta não tem mais uma pergunta não vi em nenhum nenhuma preocupação com crianças não sei se vocês têm alguma comunicação com o IHRU com o IHRU nesse sentido tiveram vários são seis empreendimentos grandes eu tentei entrar num que eram 150 apartamentos eu não vi lá nada sobre crianças e é porque Lisboa não é boa para crianças ponto final porque não é possível por causa do custo da área pronto isso é uma uma pergunta para aquela senhora outro tem a ver com no metro eu para ir a metro é meia hora a pé e fico e fico cheio de calor por exemplo uma das coisas que eu não percebo é porque é que não há junto ao metro sítio para estacionar as bicicletas e para as prender e que tenho uma câmarazita percebe pergunta ali para aquele senhor e depois eu não percebo o que é que aquela senhora tem o que é que o carro tem a ver com o feminismo e ainda não percebi e bem e depois é a pergunta e se no se nos comboios existe algum sítio onde deixar as bicicletas ou não ou se no metro existe eu nunca vi nenhum metro com sítios para deixar bicicletas ora bem não tenho a certeza se foi a pergunta eu confesso que não percebi mas se calhar eu pudesse eu pudesse insisto no metro e depois precisam desculpar para deixar no metro e aí precisa de um desculpar para deixar para deixarem no metro se calhar se calhar depois e depois eu não tenho de uma mulher quer dizer eu acho que a pergunta não é exatamente a mim que ela teria de ser feita queria de ser feita o que eu decidi fazer evidentemente que existe uma legislação que diz que tem que haver lugares para bicicletas nas cartagens do Metropolitano tem que haver lugares eu estou a falar com a legislação sim sim eu estou a dizer aquilo que a legislação diz tem que haver lugares para bicicletas dentro das cartagens de camoite sim mas o que é a sua opinião? a minha opinião é obviamente com certeza que sim e temos sempre feito a pressão e se consegue dizer quais são os indicados? os entrados da parte do metro os entrados da parte do metro são a própria direção do metro mas o metro tem também não vou falar com ninguém da parte política digamos mas é que a própria direção do metro é uma entidade que tem uma orientação política eu se calhar posso dar aqui uma chega e dizer que entre aquilo que se pede e que se exige e é uma das medidas portanto deste documento agora entre aquilo que se pede que se reivindica e que se exige e aquilo que acontece no espaço público nas instituições etc vai normalmente uma grande distância a verdade é que essa distância vai se encurtando porque quando a Mubi começou a exigir rede ciclável etc não havia nada praticamente portanto eu acho que vale sempre a pena reivindicar espaço e reivindicar aquilo que acreditamos muitas vezes é inércia mais do que quero responder Joana a questão eu acho que a associação não é entre o carro e o feminismo é entre o carro e o machismo eu vou explicar agora mas eu também não vou explicar isso agora porque acho que a questão nós estamos aqui sobretudo para falar sobre 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 este documento e sobre a questão e acho que já demos imenso destaque ao carro portanto eu acho que era mesmo bom voltarmos a centrar nas bicicletas portanto eu vou falar vou voltar a falar sobre bicicletas e porque é isso mas não não nós mas posso fazer o seguinte assim que acabar o streaming posso explicar qual é que é essa relação agora não também convido a conhecer melhor aquilo que são as nossas as nossas a nossa página de Facebook a nossa posição sobre esse assunto e não dando destaque não dando destaque ao carro e querendo dar destaque à bicicleta eu acho que todas as recomendações que estão identificadas aqui e nesse aspecto eu gostava de felicitar a Mubi por ter feito esse alargamento também e ter feito esse não é tal dimensão interseccional que nós falávamos há pouco que é isso que é importante porque cause a visão das crianças a visão das mulheres a visão do ambiente e é isso e é nesse cozimento que as melhores respostas vão surgir e também enquanto documento de pressão política e esperamos nós que este possa ser usado enquanto uma ferramenta de pressão política para pôr estais partilamentos à volta não estou 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 a responder sim e portanto e portanto e portanto já fez já fez então eu tenho uma pergunta olá boa tarde não tem tanto a ver com o tópico da conversa mas surgiu um bocado do que foi aqui dito eu sou muito privilegiado que faço algumas questões para não ter ditas porque eu realmente tenho um filho numa escola que tem um espaço muito bom à frente da escola em que os pais confraternizam-nos com os outros inclusive olhem-nos um comboio de cicletas para a escola em que os pais confiam-nos outros e deixam-nos as crianças para ir para a escola e entretanto o que é que houve parede nós já funcionamos há dois anos e não houve um crescente portanto não houve um aumento portanto estagnámos o número de adesões e tentámos descobrir formas de contornar isso um dos problemas é as pessoas que moram longe que utilizam o carro para a hipoterexia e nós criámos um cicaté e muito pensado nessas pessoas ao invés de levar o carro para a escola porem o carro no outro sítio deixámos as crianças e nós íamos no cicaté portanto eu pensei que isto ia ter muito futuro acontecesse é que não teve grande adesão e a minha questão tinha a ver o carro com ele o que é que eu pergunto o que é que eu digo às mães porque é tudo mães eu estou a falar de cinco ou seis mães com quem eu tenho nós temos confiança com quem nós falemos que já haveram um comboio de bicicletas com muito sacrifício que prometem as bicicletas dentro dos carros e que o... e que prometem-nos muitas vezes que vamos mas compartilha-se muito pouco e a maior parte das vezes a descolica é que não conseguimos portanto não conseguem sair aqueles dez minutos mais cedo que é preciso portanto as pessoas sabem as questões do bem-estar das crianças sabem da questão do desenvolvimento principal motor da motricidade e o que faz bem às crianças não são tão... a questão mental não se mete tanto mas no fundo o que se coloca é aquela questão dos dez minutos mais cedo do levantar dez minutos mais cedo é que isto é que não é que as pessoas estão tão habituadas àquele sistema do ritmo de entrar no carro de ser tudo muito mais rápido e prático que eu não consigo a ter... a minha pergunta era quase um brito de auxílio me puderes me ajudar o que é que eu digo a estas mães como é que eu as convenço a levantarem-se dez minutos mais cedo? Eu gostava de saber que nós temos o mesmo problema que os nossos ligados enquanto a auxí se mantém e vai equilibrando a ausência das famílias que são voluntárias e as coisas vão se manter quando nós queremos passar a pasta é difícil de haver alguém que quer assumir essa responsabilidade e chegamos ao ponto de haver famílias que vão exatamente mais ou menos à mesma hora do outro lado da rua e não se juntam e quando nós desafiamos eu acho que esta questão do comodismo elas não querem estar dependentes porque participar no autocarro não implicam o horário passar num determinado percurso para podermos apanhar as crianças todas e eu não sei nós também não sabemos ainda não descobrimos há comunidades que funcionam muito bem por exemplo temos agora uma comunidade em Tadira que aderiu e há uns autocarro que não nos fez com voz que se tiver tivessem mais coisas para fazer claro que é sempre muito importante um interlocutor ter alguém no interlocutor ter uma pessoa que consegue me amigar mas por visto nesses casos que tem eu confesso que nós não temos a resposta nós temos a mesma dificuldade queremos deixar essas respostas no território que parecem tão óbvias são boas para toda a gente eu acho que temos de descobrir o que é que pode motivar as pessoas e não há de ser tudo igual em todos os grupos a mim pessoalmente quando fazia o autocarro com o Manila agora tivemos também na nossa zona operou durante a Covid porque as crianças tinham os horários quando não caram às escolas com os horários todos desencontrados nós não conseguíamos formar os grupos pessoalmente a mim dava muito prazer pessoal também não era só o ir com as crianças mas é o ir ao horário e o conversar criávamos mesmo elas inventaram uma canção e fazia-se uma relação é muito engraçado que se cadecia uma relação com aquelas crianças e elas connosco realmente eu só vejo vantagens mas eu diria só experimentando e nós continuarmos a dar o exército eu acredito que mais cedo ou mais tarde tal como outras com outras medidas na África não tem nada a ver com isso nós vivemos anos e anos a dizer a mesma coisa e a mostrar evidências e a experimentar formas diferentes e algum dia parece que a comunidade já estava preparada e fez-se um clique mas eu não sei eu não sei eu não sei se Joana nós temos a mesma dificuldade há jogos que se fazem porque eu acho se calhar há tantas vai a partir do momento a partir do momento claro mas pode me ver a partir do momento que como estava a dizer que tenho de me enfiar as bicicletas no carro e não sei o que pronto eu acho que começa a ficar tudo estragado estragado para fazer a pé porque complica de repente é mais um problema é mais um stress na logística matinal em vez de ser uma solução mas o a pé não tem esse problema e é muito mais parecido sim o a pé não tem esse problema o cigata é a pé é o teu carro exato mas eu acho que às tantas passa muito pela pressão das próprias crianças e há jogos há um jogo que se chama Senei com o que vai assim o género é Serpente Papa Legos Serpente Papa Legos em português sim mas está dá a cama para isto não é? a galera Serpente Papa Legos que faz com que os miúdos estejam a competir entre si por como é que como é que vêm e eu acho que muitas vezes as coisas acontecem criando-se um jogo e de repente experimentam obrigam mesmo os pais a experimentar naquela altura e de repente afinal se calhar os pais até experimentam e até percebem que aquilo não é assim tão complicado ou que os miúdos ficam extraordinariamente felizes agora é remar contra a maré muitas vezes e se calhar estava a pensar agora estava a pensar o que se calhar nós também a tornação é nós nós fomos muito ambiciosas quando quisemos criar um autocarro mas queríamos fazer todos os dias e se calhar temos que começar por ser a fazer uma altura que seja uma altura um evento qualquer da escola e nesse dia vem toda a gente e mobiliza-se toda a gente começar por estas pequeninas experiências para as pessoas começarem a experimentar esses benefícios que eu também senti quando comecei a fazer e aqui os miúdos podem de facto ser os nossos maiores aliados mas eles ainda ainda não têm muito bom lá em casa acaba por ser a família crescita como é que vai mas talvez talvez fazer aproximações eventos dias especiais talvez concentramos as pessoas mais nesses dias e não assustar porque nós quando começamos queríamos todos os dias então fomos bastante ambiciosas não sei se poderá ser uma dica também eu acho que a simplificação da logística muitas vezes a dimensão associada à logística de meter a bicicleta de pôr o esses 10 minutos não são só 10 minutos ou seja tem um peso que se calhar depois também se reproduz no final do dia quando a bicicleta também tiver que voltar portanto a simplificação da logística poderia a bicicleta ficar ao meio do caminho arranjar-se um lugar nesse ponto de encontro poderia ou seja simplificação da logística e se calhar ser uma medida incremental ou seja começar só digamos as pessoas não convertidas uma vez por semana e depois partir a partir daí agora é curioso porque na realidade essa muitas vezes essa questão é atribuída e foi aqui referi é uma questão das mães porque também são as mães que têm a carga essa tarefa portanto se calhar eu podia sugerir ao contrário fazer um dia com os pais e que os pais vão ou se isso é só um problema das mães dos 10 minutos sim mas a questão do convóio não é o convóio é uma questão do convóio as pessoas que sempre não estão inseridas no convóio é que normalmente são as mães que quando é nos pais até os pais vão mais ok então vai ser o microfone se tiver enfim mas isto isto aos bocadinhos vai mudar mas calhar também uma coisa que pode ser útil é é perguntar o que é que falta para essas pessoas que não vêm porque sei lá imagino que por exemplo às vezes não ter um sítio onde deixar a carga bike por exemplo possa ser um inibidor de uma pessoa quer dizer um bike que se calhar vai levar uma criança à escola depois não lhe apetece estar o dia inteiro com uma carga bike e se pudesse largar a parte onde leva os filhos na escola e deixar aqui na segurança estou a inventar mas às vezes o diabo está nos pormenores e portanto às vezes há pequenas coisas que fazem com que as coisas falhem e se calhar perguntar o que é que falta para pode eventualmente ajudar que as coisas falhem eu não estou a controlar as horas vai ser tempo de fechar fazer as outras perguntas diz faço a última pergunta exatamente então eu vou perguntar a todos e agora vou aqui começar pelo Carlos há aqui uma questão de qualidade não é? que se tivesse se pudesse fazer uma medida e só uma que medidas deveria estar a implementar eu não escolhi uma medida eu teria um desejo eu teria um desejo que é uma coisa de um tempo bastante simples é uma rede de transportes integrada coerente e sustentável apenas isto porque eu acho que é isto que está neste momento a faltar e se isto tivesse por exemplo numa lei de bases de transporte eu não acho que faria toda a diferença Joana? Ok tu fazias eu como arquiteta vou falar uma 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 medida eu iria dizer prosaica mas acho que também não é assim tão prosaica mas que tem exatamente a ver com uma coisa que tu já referiste e que e que eu já trazia portanto até achei muito curioso com o preâmbulo que tem a ver com a largura dos passeios ou seja tem a ver com com a criação da tal rede que suporte mas que depois se ponha se consiga pôr a vida no passeio voltar a ter que era uma coisa que a Jane Jane como é que já falámos aqui hoje também falava portanto quando o passeio é suficientemente grande para acomodar todas as dimensões da vida urbana nomeadamente as crianças não precisavam de ir brincar para parques infantis que eu acho que é a ideia não é uma a ideia da domesticação das crianças dentro daquele envolvo seguro em teoria almofadado e portanto não só das crianças mas também é mais torna-se também mais seguro porque mais vivido portanto também seria útil para a percepção de segurança e para a segurança das mulheres e todas as pessoas que têm medo de andar na rua e portanto e isso acompanhado lá está de uma rede integrada mas esse aumento eu acho que que teria outra vez e que talvez conseguisse fazer passo àquilo que é a predominância do carro nós temos um passeio pequeno e o estacionamento ter esse o estacionamento e a permanência permanência dos carros mas talvez fosse esta mas eu não posso deixar de andar outra medida porque fiquei muito contente em encontrar o Ricardo aqui que me disse há 13 ou 14 anos atrás sim é isso mesmo e eu fui a uma massa crítica há muito tempo e não andava de bicicleta tinha medo de andar na rua e eu acho que o que eu tirei dessa primeira dessa primeira massa crítica foi exatamente o espanto de eu subir pontos para a mel e achar que aquilo que ia ser que eu ia morrer e afinal aquilo era uma subida relativamente suave e aprendi e portanto mas eu só consegui isso com experimentários e portanto se calhar a minha medida seria esta mas o meu desejo é que mais pessoas pudessem experimentar experimentar fazer esse percurso porque eu acho que isso mudou muito a perceção que eu tinha sobre o que era andar de bicicleta é aquele momento específico lembro-me muitas vezes desse momento e portanto essa perceção que até foi num momento tão bonito como é a massa crítica das bicicletas tomarem a rua e agirem coletivamente fez-me perceber que se calhar que Lisboa afinal não era a cidade das sete colinas anticiclável e essa experimentação acho que era muito importante portanto fica aqui o meu desejo bom a medida que eu implementava é uma coisa que nós na ABC já queríamos há muito tempo já vimos todos os municípios sobre isso que era criar uma zona envolvente à volta da escola que fosse completamente livre de cargos eu tenho aqui uns 500 metros quadrados porque há uma experiência de Oslo entre as escolas piloto que eles até chamam a Art Zone tem uma forma de um coração nós ficamos inspiradas e com vontade de implementar qualquer coisa deste tipo porque efetivamente aquela zona que é uma zona muito crítica deixar de ser crítica e dar espaço precisamente ao encontro e à brincadeira e isto vai trazer mais pessoas para a rua as mulheres vão se sentir mais seguras e as famílias também vão ter mais espaço de encontro então essa seria a minha medida criar aí 500 metros quadrados então eu vou sair aqui um bocadinho do espaço público e dizer uma coisa que não tem nada a ver tem tudo a ver eu preocupava-me seriamente em envolver Lisboa às pessoas às famílias normais que trabalham que têm filhos que vivem e em criar de facto medidas que protegessem a habitação e permitissem aos jovens encontrar casa às famílias habitar em Lisboa e portanto não com políticas transversais que protegessem também a classe média porque a própria classe média ou média baixa já não consegue aqui viver e isto obviamente cruza muitíssimo com a questão da mobilidade e do espaço público e eu confesso que cada vez que vejo mais um empreendimento de luxo é a única coisa que se constrói hoje em dia não é? é sempre esse o target e revolta-me imenso porque às vezes fico a pensar e dou para mim a pensar para quê? é tipo todas estas lutas às vezes pelo espaço público e às vezes dou para mim a pensar para quem? nós qualquer dia não temos ninguém em Lisboa e portanto estamos a tentar recuperar ruas e sentido de comunidade e bairros vivos e estamos aqui a falar de cidades habitáveis habitáveis por quem? e portanto isto quanto a mim é um problema até muito mais grave que a questão do alojamento local que são são que recuo o alojamento local de alguma maneira são habitações normais que um dia podem ser revertidas num outro regime me preocupa muito mais se calhar ver um prédio com oito fogos ser transformado numa habitação única para uma pessoa que nunca vai lá viver e isto parece-me a mim que é muito mais irreversível e portanto era esta a minha medida que não tem nada aqui a ver tem tudo e se calhar vou aqui fazer uma provocação para encerrar e convidar as pessoas verdadeiramente a ler este documento pelo seguinte sinto muitas vezes quando as pessoas já não têm argumentos para dizer contra as pesicletas porque agora já ninguém diz que as pesicletas são impossíveis não é possível que estas ideias não se adequam e portanto o que dizem é sim, sim não tenho nada contra as pesicletas mas não é a solução única como se alguma vez a Câmara de Lisboa ou outros tivessem pensado que as pesicletas fossem a solução única eu nunca ouvi ninguém a dizer que a pesicleta era uma solução única nem políticos nem ninguém em políticas urbanas nem ninguém na MUBI e francamente também acho que não conheço ninguém que só ande pesicleta e que não ande outros modos de transporte eu conheço sim conheço de facto pessoas que só andam de carro e que não andam de outros modos de transporte portanto às vezes as pessoas que falam dessas pessoas que andam de bicicleta esses como se esses não andassem de metro de comboio de barco de bicicleta também de pé etc de facto por regra as pessoas que andam de bicicleta têm uma mentalidade muito mais flexível do que se calhar os outros que não nos conhecem na região e eu acho que este documento é uma prova viva dessa abertura e dessa generosidade até porque este documento de facto não é sobre bicicletas este documento é sobre cidades vivas e acessíveis e é sobre uma cidade para todas é sobre crianças é sobre equidade é sobre melhores passeios melhores transportes públicos inclusivamente até tem algumas medidas que tentam melhorar o trabalho portanto é simplesmente uma cidade onde se pode viver melhor e pronto não sei se alguém tem mais alguma coisa a dizer não obrigado Obrigada.